Atenção, portas em longimento. Próxima estação. Cosmos. Próxima estação. Cosmos. Desembarque pelo lado esquerdo. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Atenção, portas em longimento. Asamble, asamble, o barriga. Atenção, portas em longimento. O barriga, o barriga. O barriga, o barriga. . 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 Esse é o original, esse é da baquinha. Cinco por real, esse é o original, esse é da baquinha. Cinco por real, mais outro aqui. Cinco por real, esse é o original, esse é da baquinha, pego à direita. Cinco por real, esse é da baquinha, pego à direita, pego à direita, pego à direita. Cinco por real, vai dar de lá pra longe, três reais é o maior, três reais.